Fala aí, meus consagrados e consagradas! Hoje o Xenão trouxe a Xenosa para realizar um sonho. Sim, um sonho. A Xenosa nunca dirigiu uma caminhonete. Ô sonho, né? Ô sonho? Não. Todo sonho é um sonho, meu consagrado, não é não? Eu não menospredo o seu sonho, minha consagrada. Eu não sei se é um sonho. É só uma coisa de lista, assim, sabe? Pra não terminar 2023 sem fazer. 22. 22 sem fazer. Já tô em 2023. Pois é, então eu convenci o dono da Atlanta Veículos a deixar. Tive que assinar várias coisas, um tanto assim de papel. Assinou uma bíblia assim, ó, de papel. Então estamos aqui na Atlanta Veículos, meu consagrado. A loja fica aqui na T9. Olha como a loja é bonita. Tá nova, né? Mudou de endereço, muito bonita. E nós vamos dirigir uma caminhonete da Atlanta Veículos. Eu escolhi uma caminhonete super segura pra você. Sabe o que é meu medo, gente? É porque a caminhonete é muito grande. Aí eu não tenho noção. O fuso eu fico com medo. Relaxa. Tá preparada? E aí? Não sei se eu tô preparada, não. Você hoje vai dirigir... Olha o movimento dessa rua. Vai dirigir uma Tombilux. Qual das duas? Qual das duas? Olha lá. Qual das duas? Peraí. Qual das duas Hilux? Qual das duas? É tudo igual. Você sabe qual que é o apelido dessa caminhonete? Tombilux. Tombilux. Não, mas olha pra você ver. O vídeo é o seguinte. A Xenosa vai dirigir uma caminhonete. Sim, e aí? Todas duas são caminhonetes. Ah, é verdade. Você tem razão. Pior que você tem razão. Vamos lá. Você pega a chave dela. A chave dela é presencial. Você sabe o que é esse botão aqui? Espantanóia. Você assustou. Você é nóis. Eu sempre assusto. Eu nunca deixei assustar. Ó, vou trancar o carro. Coloca no bolso a chave. Abra a caminhonete. Tem que apertar ou tem que só pôr assim? Coloca a mão e puxa, vê? Não, tem que apertar. Ih, o fuso é melhor. Isso. O seu carro também é sensor. O meu também é? Mas atrás não? Esse tem atrás? Não. Então tá igual o Cactus. Fale mal do Cactus agora. Cuidado, amor. Tá difícil pra subir? Olha, o pézinho balançando. Tá difícil pra subir? Tá. Ligar ela agora. Tem que pisar no freio? Tem. Vamos lá. Tem que subir o banco agora, né? Ah, é elétrico. Gostei. É elétrico. É, amor. Você vai me convencer a comprar um banco? Eu não vou, não. Tá querendo a caminhonete? Eu não gosto de caminhonete, não. Não, com aquele novo prédio que a gente tá morando, eu não dou conta de estacionar, não. Não, não dá, não é possível. Não pode guardar nenhum fúzio. Não é possível, é muito apertado. E esse aqui, ajustando de elétrico também? Não, não é. Aí é de querer demais, né? Ai. Cuidado com o tempo. Não. Com a unha. O ajuste, aí profundidade e altura. Só isso? Só isso. É duro aqui. É duro? Foi? Foi. Agora, ajusta o retrovisor. Retrovisor é ali, ó. Show? Achei. Por que tem dois aqui? É um? Não, é pra fechar. É um abatimento. Isso, pro lado esquerdo. L é pro lado esquerdo, left. R é o right. Direito. Ih, eu faço inglês, amor. Tá lá. Isso, agora ajusta ali. Tá tão baixo. Nossa, que tamanho de carro. Meu Deus. Que o quê? Tamanho de carro. E eu vou pegar bem a T9 com esse carro. Relaxa, ninguém vai ficar perto de você, não. Pronto? Vou falar. Eu acho que a pessoa que tem garagem, assim, né? Igual. Ou é Deus do Andalanta. Fazer uma localização na T9, é bom. Mas eu acho que pra pessoa fazer um test drive na T9, pra gente fazer um movimento a ver. É pequeno aqui dentro. É, não é tão grande assim, não. A T9 é pequeno, né? É, porque tem a caçamba ainda, né? Então, assim, aqui, o espaço até que é bom. Eu acho que é um carro massa, assim, pra quem carrega muita coisa, né? Justamente, né? Quem tem criança que leva um monte de carrinho, tem um monte de trem, eu, com um monte de malo. Era pra ser. É, mozo, e vai comprar um caminhonete quando quiser. Vai não, vai não. Vai nada. Vai bosta. Mozo, mas a caminhonete é a casa do goianiense. É a casa do goianiense. Goianonou, né? Porque o Goiás inteiro gosta. O Goiás inteiro gosta. Segui, segui. Retrovisor elétrico. Retrovisor fotocrômico. Deixa no automático. Ele vai escurecer quando aparecer um carro com o farol alto atrás, que não desliga. É melhor à noite. Sim. Só funciona mesmo à noite. Ih, meu carro tem. Tem. Mas eu não sabia. Vamos? Eu nem. Larga de ir. Ela fica inventando moda. Vamos mostrar mais função do carro. Bora, coloca no D. Eco mode. Não, estamos nem aí. Power mode. Estamos nem aí. Vamos fazer outra passada. Eco mode é modo econômico. Power mode. É mode. Não. Mode. É mode. Power mode é o modo de potência. O carro finge que fica potente e você finge que acredita. Acredita. Vamos, coloca no D. Eu acredito muito na ciência. Coloca no D. Eu acredito muito na ciência e no modo Power da Hilux. Gostei desse ar-condicionado. É muito fruto. Coloca no D, pelo amor de Deus. E é um carro médio. 2.020. Ah, tá ali. E ela custa... Ele tá colando. Tá pregado ali. Ela custa 250 mil. Meu Deus, não fala isso. Agora que eu não quero. 250 mil. Não fala isso. É uma Hilux SRX, SRV, 2.8 turbo diesel. Bora? Nossos dois carros não pagam essa. Não. Então, eu não quero ir, não. Vamos, amor. Relaxa. Tudo tudo certo. Ah, não. Tem fila agora. Coloca aí que o povo vai deixar você entrar. O bom da caminhonete é isso, né? Meu Deus do céu. Que tamanho. Quantos metros tem? 5 metros. Mais de 5. É o tamanho do fuso. Não, o fuso tem 5. Pensa que é um fuso com... Altinho. Altão. Altinho não, né? Altão. Altão. É um fuso de dois andares. Vai. Vai, amor. Ei, ei, ei. Ele já mexeu no celular. Ai. Ai. Vira pra direita. Pra direita, se não acerta, vai ser. Ai. Ai. Ah, eu gostei. Aí, você tá vendo? Ai, eu tô alta. Muito alta. Essa é a reação de todo mundo. Por que você é tremendo? Porque é assim mesmo. Caminhonete... É, né? Aham. Caminhonete fica pulando a traseira. A traseira de caminhonete fica pulando. É mesmo? Você sente atrás leve. Não é? É. É a caçamba leve. Cadê a velocidade? Gente, eu não sei ficar olhando o velocímetro, que é analógico. Eu só sei olhar a freio. Eu sou um ciclista. Eu só sei não, né? Você gosta de velocímetro digital, né? Digital, isso. Esse aqui não tem o velocímetro digital. Não. No meio ali. É só o analógico, na direita. Ah, esse aqui é o controle de cruzeiro adaptativo. Não, ele não tem controle de cruzeiro adaptativo. Qual que é esse res mais, res menos? Ai. Ai, é uma aula quase, tá? Mas basicamente é o seguinte. Sete é de setar a velocidade. Você seta de speed. Você seta a velocidade. O que é setar? Você seleciona a velocidade que você quer andar. Uai, isso aí é controle de cruzeiro? Isso, mas não é adaptativo. Ah, meu Deus. Eu falo adaptativo porque pra mim tudo era adaptativo. É o nome. Controle de cruzeiro adaptativo. Não é? Não. O que é adaptativo? Adaptativo é aquele que mantém a distância para o carro que vai a frente. Ah, nossa. Ih, mas eu tô sabendo de algumas coisas. O res é de resetar, por exemplo. Tá selecionada a velocidade, né? Tô passando a monta quente aqui, né? Ai, eu tô tensa. Tô querendo voltar pra loja. A gente tem que parar num posto, tá? O próximo posto que você vê à direita, você para. Ah, meu Deus. É o pacote completo, né? É o pacote completo. Também tem o pacote da tensão também da pane seca. E aí, o que você achou? Colocar no modo ícone. Ah, nem eu ia pisar ou o final fechou. Não, não dá pra pisar não. Coloquei no modo econômico porque o carro vai ter que fingir bem que tá econômico. Ah, com a luzinha da reserva. Tá. Esse carro tá só no cheiro. Ah, nem se aqui fosse mais espaçoso. Se aqui fosse mais espaçoso, tivesse menos carro, eu ia comprar uma dessa. Só não compro por causa disso, né? Ah, porque custa R$240 mil. Só não compro... R$250 mil. E eu só não compro por causa dos bancos. É. Eles não financiam. Aprendeu a piada, meu consagrado? Essa piada. Você até hoje não sabe usar o piloto automático do carro? Eu não confio no piloto automático. É uma coisa assim, que parece que a máquina tá me dominando. E de fato ela tá te dominando. E eu vou dominar a máquina. Eu não tô nem aí, eu quero que a máquina me domine mesmo. Eu não usei o controle adaptativo do... Do Fusion. Do Fusion. E nem o... O que está acionando sozinho? Como que é o trem? Tipo assim... É porque o volante faz assim, depois faz assim. Ah, o volante faz assim. Eu tô imitando o volante. Cadê o posto? Eu tô com medo. Ali é o posto. Mas eu tô do outro lado. Mas ela passa em cima do canteiro central. Você quer ver? Eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu sei, só que não é certo, né? Só pode rampar canteiro central a partir da meia-noite. Aqui em Goiânia. É sério, tá? Não é sério, não é sério. Mas não pode não, tá? No momento não. Tá bom. E também o Edelso vai assistir. Vai, vai assistir o Edelso e tal. Inclusive, Edelso, vou deixar a notinha fiscal, tá? Do combustível, do diesel. E aí, mas o que você tá achando? Tirando a traseira pulando. É normal de caminhonete. Olha aí. Não, não. Aqui não. Mais pra frente. Você avisou antes que se eu apavorar, eu passo direto? Tá. Lá, tá vendo aquele BR? Lá na frente. Hã? Tá vendo aquele BR? Petrobras, na direita. É lá. Você tá tampando meu retrovisor com a sua câmera. Desculpa. Graças. Ai, amor. Você é muito engraçado. É, né? Você gosta de me ver tensa. Que volante duro. É direção hidráulica, ela. Não é elétrica. Onde eu paro? Eu não sei. Cadê? Onde é o negócio de pôr? Abre aí. Para. Puxa. Igual o carro, meu irmão. Eu sei fazer, né? Igual o carro, meu irmão. Oi? Libero. Tem na esquerda aí, ó. Tem um puxador. Olha aí. Moço do céu, não é minha. Pelo amor de Deus. Onde que é? Achou? Não, ela é ali, ó. É aqui. Não, do lado esquerdo. Aí. Isso. Abriu? Abriu não? Eu sabia. Eu tava brincando com ele. Quanto tá o diesel aqui? Que bom, né? Você abastecer sem saber o preço. Isso é maravilha. Olha, R$50,00. Pode tá R$10,00 o litro que a gente vai pôr R$50,00. É R$50,00. E é o Edelso que vai pagar mesmo. A Atlanta também está pagando. Quanto tá R$10,00 o litro do diesel mesmo? Tá R$669,00. R$669,00. Nossa senhora, R$669,00. Só pode pôr diesel nesse trem? É. Não, sai fora. Eu gosto de carro que bota etanol. Pois é. O jogo virou, meus povos sagrados. Lembra que a gente tava abastecendo o Fusion a quase R$7,00 a gasolina? Lembra? Eu gosto de carro flex. Porque aí eu coloco etanol e aí o Xenon quando vai andar coloca gasolina. E o bom que eu sempre vou colocar R$100,00. Eu sempre coloco R$100,00. Xenon já para lá. Pode encher o tanque. Como que é o que o Xenon fala? Enche o tanque. Até o primeiro estralo. Ele fala desse jeito. E eu, pode estar R$7,00, pode estar R$10,00, que eu ponho R$100,00. E é pronto e é isso. É, né? Beleza. Entreguei o Fusion na reserva. Você viu o que dá na reserva, né? Vi. Agora dá pra você colocar no Power Mode. Agora dá pra chegar lá na Atlanta de volta. Agora dá pra chegar lá na Atlanta de volta. Pra onde eu vou? Eu acabo de chegar ali e vou pra lá? Pra esquerda. Pra esquerda. Você vai pra onde? Ah. Uai, é mesmo? Você é muito espaçoso. Olha o tamanho aqui. Não, é dividido. Quando a gente estiver andando no carro assim, o nosso Fusion tem, né? O C4 tem não. Nem conta aquilo. Não. Eu vou fazer uma linha aqui. Vai? Se eu tenho a passar da linha, vai levar um beliscão. Coloca no Power Mode. O quê? Power Mode. Modo de potência. Mas tem que estar andando. Não, pode colocar. Na estrada. Não está só na estrada. Não. Se quiser colocar no modo S, também pode do câmbio. Power Mode deixa o acelerador mais sensível. Deus me livre. Eu já estou achando esse carro sensível. Sim. Do nada, se bater um vento aqui, ela tomba. Sério, ela é muito... Agora você pode dar um pezinho nela, tá? Espera. É lá. Ela tem contorçabilidade. Vai. Mas pula, né? Mas daí, Oroco. Oroco. Está com o pé, doido. E aí? Agora estou no embalo, que é para economizar os 50 contos de... Não, agora tem que torrar. A gente está pagando. Não, senão ela não chega lá de volta, moço. Está maluco? Não, ela não é cachaçairo assim, não. Ela faz uns 8 na cidade. Gente, mas por que esse carro pula desse tanto? É a suspensão traseira. Eu tenho um novo nome para esse carro. É o quê? Touro bandido. Touro bandido. Ai, freio. Mas pula, né? Pula. É desagradável, né? É. Então, meus consagrados, como que... Explicação técnica. Caminhonete, a maioria delas, né? Tem suspensão traseira por feixe de mola. É um feixe assim, ó. É um feixe com várias... Com 3, 4 molas sobrepostas. Uma mola em cima da outra. Então, esse feixe de mola é feito para quê? Para carregar peso. Para você colocar peso na caminhonete, a caminhonete ter um desempenho, ter uma estabilidade ok, colocando muito peso e também para aguentar esse peso que você vai colocar. Por quê? A montadora pressupõe que você vai comprar essa caminhonete e vai carregar peso nela, que vai carregar... Saco de ração da fazenda. Saco de ração da fazenda. Saco de semente para botar soja. Todo rei do gado, é. Aquele todo rei do gado, sabe? Lá da minha fazenda. Isso. Das minhas terras que eu tenho de bar da unha. E vai achar que você vai ser todo rei do gado com essa caminhonete. Mas não, né? As pessoas não andam... Em Goiânia, não é para isso. Em Goiânia, a caçamba de caminhonete, bicho, está sempre lisinha assim, você não vê nenhum risco na caçamba das caminhonetes. E tem gente que não deixa pôr, viu? Conheço o dono de caminhonete que não deixa ser pôr coisa nela. Aí você pega a caçamba vazia, feixe de mola, que faz a caminhonete pular quando está vazia. É isso aqui, ó. Está vendo? Parece aquela cadeira lá da academia. É aqui, né? Que eu vou fazer. Nossa, pula muito, né? Olha. Nossa senhora. É bom que você não precisa gastar com aquelas cadeiras que fazem massagem. Já tem massageador de úteis e costas. Eu, se fosse vendedora de carro... Está sabendo que você vai ter que passar e ir lá. Estou sabendo que eu não estou enxergando nada, que o seu cabeça está tampando tudo. Isso, vai. Mas o problema também são os buracos, né? É, o asfalto também não ajuda. O asfalto Brasil de Goiânia não ajuda, mas assim... A única caminhonete que não tem esse... Que não tem esse comportamento do feixe de mola quando passa pelo asfalto ondulado do Brasil é a Nissan Frontier, que ela tem molas helicoidais. Aqui é o feixe de mola que faz o momento elástico, que faz a... É o componente elástico da suspensão. Já na Nissan Frontier é a mola helicoidal, assim como em um carro de passeio. Por isso que a Nissan Frontier não tem esse comportamento chato de caminhonete. Ela é mais tranquila. É uma caminhonete de agrobóide, de verdade, né? Essa que eu quero. Essa que você quer? É. Não, mas é muito mais confortável a Frontier. Você vai ver. Então, põe eu para dirigir um a Frontier. Você vai ver. A Nissan Frontier agora quer me pôr para dirigir tu quanto é carro? Quero mesmo. Se for carro bom, gosta aqui ou quer? Comenta aí, meus consagrados, qual carro que vocês querem ver a Nissan Frontier dirigindo? É, manda eles. Vou dizer que eles gostam de minhas agora. A Kombi. Kombi? Eu sou louco para colocar essa hora para dirigir uma Kombi, cara. Sério. Ai, ai. Por favor, se você tiver uma Kombi aqui em Goiânia e você deixar a Xanosa dirigir, porque eu não vou dirigir Kombi, não. Deus me livre, guarda. Não, não deixa, não, gente. Eu sou barbeira. Não preciso, não. Mas e aí? O que você está achando? Ah, eu estou adorando. Ah, você está adorando? Mas não tem que fazer baliza. Na hora que eu fazer baliza, acho que eu não dou conta. Eu largo o carro, desligo e entregue. Falo, toma. Toma a chave. Toma a chave. Quero mais, não. Quero mais, não. Sério? Eu não faço baliza no Fusion. Aqui em Goiânia, não. Não, lá em Piracanjuba eu faço. Porque eu preciso de tempo para fazer a baliza. E aqui eu não tenho tempo para entrar na vaga, né? É rapidão. No C4 eu faço, tá? Você faz? Faço. Mas o C4 também é pequenininho. Joaninha? É. Que roupa bonita. Xanon me traz aqui para comprar. Aonde? Essa loja aqui. Não. Moda praia. Por que você não deixa eu dirigir um Evoque top? Igual da sua mãe. Uai, perdi pra ela. Olha o medo. Olha o medo da sogra. Ai, meu Deus. Eu tenho medo de bater o carro. Deus me liga. Pois é. Eu falei para ela assim, brincando, né? Vou dar uma voltinha no seu carro. Ela ficou calada. Aí eu falei, não. É uma voltinha correndo em volta do carro. Esse é o pior. Ela ficou calada. Aí ela ficou calada. Eu acho que essa voltinha e a outra ela deixa, né? Correndo em volta do carro. Ah, já acostumei já, gente. Já posso já... Só falta a fazenda agora. Próxima direita, tá? Só falta a fazenda. Só falta a fazenda. Que é o mais difícil. Nossa, que volante pesado. Ai! Você está meio rápida, né? Ela pula, né? É porque está a questão iligada que você falou. Ah, é verdade. O pedal está muito... Já vai ficar para a direita. Direita? Ela está pulando. Estou falando que é o autor bandido. Ele está no modo esporte. Então o acelerador está muito sensível. Você dá um pouquinho de pé, ela já pula na frente. Você está usando o Waze para achar Atlanta Vehicles? Não, não tem. Uma risadinha sem graça. É porque tem que fazer tanto retorno aqui em Goiânia agora, perto dessa T9. Muita rua mudou, né? É, a rua da hora muda, gente. Decor Colors. Agora eu só tenho olhos para a loja de decoração. Pois é, era para você ter virado, né? Mas tudo bem. Você falou na próxima. É agora. Pois é, a próxima. Aqui não pode virar. Aqui pode sim, para a direita. Não, menina, eu estou de caminhonete. Você me respeita. Você me respeita. Olha o homem no meio da rua, gente. Ô, meu Deus, não faz isso, não. Fiscar o farol para ele. Ah, ele viu muito o farol mexendo no celular. Ele está focado no celular. E agora? Direita? Vai reto, continua reto. Ai, buraco. Ai! Olha, gente, resistente a buraco. Passa direita. Não, na caminhonete aqui você pode... Direita, vira direita. Direita, você pode alisar os buracos de boa. Aqui é apertadinho, né? Que você está achando. Não, aí... Acostuma. Acostuma. Eu sou acostumada com o fuso. Aqui vira? Não, continua reto. Continua reto. Vou te falar lá frente quando for para virar. Aí a polícia parou, tem que parar também, né? Isso, deixa a polícia ir. Eu acho que tamanho assim, acostuma. Meu medo é... Porque eu achei atrás um pouco leve. Você achou a traseira leve, né? É, a gente sente, né? Igual com a gente que dirige outros carros, a gente sente a diferença. Mas acostuma também. Acostuma. Tudo é costume. Coisa boa, a gente acostuma fácil. Não é verdade? Não, mas aqui não é bom. Não, é bom. Não é ótimo, é bom. É bom. É bom para me xingar todos os comentários. Eu não teria uma caminhonete, tá, gente? Não teria. Também não. Vira aqui. Segue reto. Segue reto. Eu não teria. Não me... Não vejo... Nós somos anti-caminhonete. Eu não vejo função para mim, sabe? Não vejo necessidade de ter uma caminhonete. Isso, nós somos anti-caminhonete. É, né? Isso é um desconto para quem é a favor também. É? Pode ir reto. Continua. Ai, menino, dá seta. Eu estava dando seta? Estava. Estava. É porque eu estava com ponto cego. Agora, na próxima, você vai virar esquerda. Você vai cruzar. Mas o que é isso? Nessa ali, ó. Parece que nós estávamos... Foi só reto e agora... Aqui? É. A gente só foi reto. Você deu seta e muito em cima da hora. Cuidado. É porque eu achei que era lá em cima que eu ia virar. Hum, tá bom. É porque... Hum. Parece que a hora de ir foi só reto. Agora eu não estou de curva. É porque... É um inferno isso aqui, cara. Não fala esse nome. Tá, desculpa. Ainda veio um motoqueiro ali na contramão. Arrasou, amigo. Arrasou. Os caras... O motoqueiro. Os motociclistas são muito loucos aqui em Goiânia, viu? As motos são como as lãs. Não é uai, mas... A atlanta é aqui. Mas eu sabia. Olha. Ai. Ai, estou preso. Todo mundo vai te deixar ir. Dá para ir? Dá. Ninguém... Eu deixo os caminhoneteiros passarem. Os caminhoneteiros? É caminhoneteiro que chamam? É. Você vai estacionar como? De ré ou de frente? Do jeito que Deus quiser. Do jeito que for, vai. O resto, você se vira para arrumar. Você vai deixar aqui mesmo? Uhum. Desse jeito assim, ó. É porque a caminhonete vende? Não, pelo menos... Se estiver estacionado de qualquer jeito, vai vender. Pelo menos deixa ocupando uma vaga. Eu estou ocupando duas vagas? Ah, a que está ali. A venda também está ocupando duas. Olha lá, ó. Não. Ah, essa é a Lux. Tá bom, então. Dá uma resinha. Você arruma, Xenão. Você gosta de ver eu sofrer? Não, eu quero ver você sofrer. Coloca ré aí. Deixa o joelho daí. Joelho. Eu gosto de te ver sofrer. Pernudo. Você é pernudo. Olha a câmera de ré. Nossa, qualidade péssima. Nota dó. Nota dó. Vai, agora eu vou ajustar tudinho. Hã? O que é que eu vou fazer? Coloca reto o carro. Achei que era para pôr de ré, uai. Não, coloca reto. Ah, agora eu ia pôr de ré? Aham, é. Com certeza. Coloca só reto. Só para não ocupar duas vagas. Nossa senhora. Crossfit está em dia. Vai. Ei, Deus. Não veja isso. Fechou. Obrigada, meu Deus. O senhor sempre esteve comigo. Então, amor. E aí? Qual que é a sua avaliação, o seu veredito? Andando de caminhonete. O que você achou? Não, foi bom porque eu tirei da lista, né? Dirigi uma caminhonete antes do ano acabar. Mas eu não teria, não. Eu já sabia que eu ia ter. Teria, não. Por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto de caminhonete. Eu gosto só da altura. É porque, assim, o que eu vou fazer com um carro desse tamanho? Se eu só tenho terra de barra da unha. Eu não vou plantar soja, eu não vou criar gado, eu não vou fazer nada. Eu não vou carregar peso ali atrás, porque você falou que tem que ser peso. É. Minhas malas só são grandes, não são pesadas. Por isso... São pesadas? Não. Eu carrego minhas malas sem vergonha. Por isso que a Fiat Toro vende tanto. É, a Toro é boa de dirigir. Não é? Porém, também não teria. Acho que não. A frente dela aparece no meu carro, eu já tenho uma Toro. Tem uma Toro. Eu tenho uma Toro Sedan. Sedan não, é Silvia. É Silvia. Mas por isso que as caminhonetes menores têm vendido tanto. Por quê? Porque o povo... É muito grande a caminhonete média. É muito grande para utilizar dentro da cidade, né? É. E essas caminhonetes menores, como a Fiat Toro, a futura Chevrolet Montana... A Fiori. Não, a Fiori não, pelo amor de Deus. Eles têm comportamento de carro de passeio. Molas, helicoidais na suspensão traseira. Tem comportamento de carro de passeio, conforto de carro de passeio. A caçamba, mesmo vazia, não fica pulando, igual essa aqui. É. E também o tamanho compacto, né? O tamanho menor, compacto dessas caminhonetes menores. Por isso que elas estão vendendo tanto, né? Fiat Strada também. É. Você viu na prática. Sim. Agora eu tenho certeza que eu não quero. Ai, gente. Mas é isso, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com a chanosa. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei, porque eu me esforcei muito. Meu braço tá doendo. Nossa, que dó. Tanto faz força pra virar esfolante. Mas é isso, meus consagrados. Fiquem com Deus. E que o chanão ilumine a vida de vocês. Beijos. 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 Tchau, tchau.